E galera, hoje aí vamos pra mais um Packing Open nesse vídeo aqui, nos P.O.T.W. aí, né mano? Se você aí tirou aí Lewandowski, deixa nos comentários. Se você tirou aí o Benzema, deixa nos comentários. El Clássico. Ou se você tirou o P.O., deixa nos comentários, tá? Vamos tá fazendo aí um packzinho igual esse daqui, ó. Essa aqui é a minha conta secundária, logo de cara. Logo de cara, abrindo o vídeo logo pra vocês aí, ó. Isso aqui é a minha conta secundária, aonde eu já vou estar girando com vocês aqui o meu girinho grátis, tá? Tô com a conta secundária aqui bem legal. Bom, espero que saia aqui Lewandowski. Tonalha também tá legal aqui pra mim. Grialiste. Não sai nos P.O., tá bom, mano. Deixa eu ver com vocês aqui, então, quem a gente vai tirar aqui agora, ó. Vamos lá. Inglate. Pode ser o Grialiste, hein? Grialiste. Quer ver? Grialiste. Grialiste. É certo. Ah, porra. Ah, Sat Maximam. Sat Maximam, pô. Boa. Boa. É uma boa, hein? Deixa nos comentários o que vocês acham aí a respeito do Sat Maximam. Bom jogador. Bom jogador. Jogador veloz aí, ala produtiva aí. Gostei, ó. Então, tirei aqui o Sat Maximam. Comenta aí qual foi o jogador que você tirou no giro grátis. Aí agora vamos aqui para a minha conta primária aí, a principal conta. Fazer um packzinho em busca aí desses jogadores, tá? Deixa muito like pra ajudar. Se inscreva no canal. É uma honra ter você aqui com a gente todos os dias, fortalecendo, deixando aquela moral aí. É gratificante demais ter você aqui com a gente, tá? Se você não me acompanha nas redes sociais, é o arroba Barão e Games aí. TikTok, Twitter, Instagram. Eles vão estar ajudando demais o Barão Zer aí, pô. Gratificante mesmo. Beleza, manos? Ó, vamos lá então aqui para o Nessu Packing Open aí. Lembrando a vocês aí, mais uma vez, que tem giro grátis e mais três giros nessa box do POTW. Vamos lá? Vamos lá? Show de bola, galera, Oviski. Voltamos aqui então, mano. Jó, atacando de paraquedas aqui hoje, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Baralzeira. Esse é o nosso vídeo de eFootball, tá? Temos aqui já hoje mais dois vídeos no canal. Falamos já da atualização. Falamos já da lojinha, tá? Chegou uma lojinha nova, se vale a pena ou não. Vou estar deixando aqui na descrição para vocês passarem lá. E ver a minha análise a respeito dos jogadores da lojinha, tá, mano? Enfim, não vou deixar spoiler nenhum para vocês. Mas apenas vocês passem lá e dêem aquela analisada por si mesmo, tá? Galera, então aqui, ó. É para você também aí que não sabe nada a respeito ainda do game, tá? O giro grátis está aqui nessa Copa da Itália, tá? Então vocês fazem os eventos ali até 3 mil pontos, se eu não estiver enganado aqui, tá? Você faz aqui os eventos até 3 mil pontos. Beleza? Aqui, ó. Aí você ganha esse girinho gratiseiro aí para vocês girarem lá na box dos POTW, tá? Box dos POTW é essa que quem já está no canal já está mais do que ligadão, tá? Então se inscreva para você não perder nada. Tudo em primeira mão, os vazamentos, jogadores já confirmados aqui no canal. Então temos aqui, ó, os POTW da semana, que são esses jogadores aí, ó. Tonali, muito bom jogador aí se você não tiver nenhum, né? A carta base pode ser melhor? Pode. Mas, na minha opinião, é um jogador muito bom, tá? Leva também o Lewandowski. Eu quero mais por quê? Quero fazer a seleção polonesa, tá? E eu, até hoje, acredite se quiser. Nunca tirei nenhum Lewandowski. Lewandowski, mano, acreditem se quiser. Baronsowski nunca tirou Lewandowski. Nenhum destaque, tá? Tentei já umas duas, três, quatro vezes que ele veio aí. Inclusive aquela cartinha rosa dele lá que ele veio uma época atrás. Não consegui tirar, tá? Benzema. Thomas Miller também está interessante aí. Pelo estilo dele, jogador de filtração, tá? Esse zagueiro aqui também eu achei muito bom. Lateral barra zagueiro aqui. Achei ele muito bom. Tá? Grialite. Martínez. Os dois já estão em box no game. Um pelo Manchester City e o outro pela... Pela... A liga da inglesa, né? Mas a Konami, como vocês podem ver, ela não está nem aí, tá? Sete Maximã eu já tenho. Se vim é, eu vou ficar puto. O Hinaldo. Tanto faz. Tanto fez. Mas se vim é, também eu deixo ali de bobeira. E de um mande. E fechando aqui o remote, tá? De um mande. Se vim é, pra mim, eu vou gostar. Porque eu estou fazendo seleções aleatórias, tá? Mas a opção aqui mesmo seria, pra mim, levantar meu Lewandowski. Se não, nem giraria não, tá? Vou ser sincero pra vocês. Se não, nem giraria. Vamos lá, galera. Comenta aí se vocês aí tirou Lewandowski. Já deixa nos comentários, tá? Se você não tirou, é simples, tá? E aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Por quê? Foram quatro gols do Real Madrid, cima do Barcelona, no El Clássico. E um, dois, três. Por quê? Porque teve rettricas do Benzemito, tá? Então, um giro grátis aqui. Nunca erra, tá, mano? Esse bug aqui, o bug do El Clássico se chama, tá? Bug do El Clássico. Você sempre vai tirar o Lewandowski com o bug do El Clássico, tá? Então, tá aí, ó. Espanha. Ó, tirei o Saxe Maximã, velho. De novo, bicho. Como é que pode tirar o Saxe Maximã? Grialis. Um oferecimento. Boa! Mistura de burro com barão. Tá bom, né? Pelo menos foi o Saxe Maximã. Grialis eu não tenho. No pack lá. No pack lá. No pack da... Ai, gente, como é que é? Do Manchester City, pô. Vocês também, barão? É muito burro, hein? No pack aqui do Manchester City eu tirei... Não tirei o Rubem Dias, é claro, né? Também não tirei o Grialis. Então, tá aqui, ó. Eu tirei Budogan, Haaland e Rodri. Mano, eu já tô praticamente com... Se eu não tiver aqui, eu tô praticamente com um time já montado do Manchester City, galera. Quer ver? Contando com o Ederson, que eu tenho do Brasil, né? Eu teria um time completo, ó. Tem 10. Quase um time completo. Grialis, Haaland, Rodrigo, Dugan, Foden, Gui Vem, Rubem Dias, Philips, Barry Allen e o João Cancelo. Praticamente um time completo, né? Eu tenho o Ederson também do Brasilzão, tá? Então, tiraram o Grialis? Deixa aí o que vocês acham do Grialis aí. Se eu não me engano, também ele veio como jogador de filtração, tá? Se eu não me engano, é isso que ele veio como jogador de filtração. Isso. É um estilo que eu gosto muito, tá? Tá com uma ficha muito legal aí, o drible. A condução dele tá boa. O passe dele tá muito bom também. Você vê aqui o equilíbrio dele. O equilíbrio dele tá bom. Resistência péssima, como sempre. E faz meio atacante, MLE. E também faz ponta esquerda, tá? Toque Johnson, tal. Efeito. Cureamento preciso. Dá pra nós dar uma testada nele aí também. No nosso time. Tá? Vamos lá, mais um girinho aqui, então. Porra, não vou tirar o Lewandowski, gente. Ah, Maximã, mano. Poxa. Ah, porra. Ah, Martínez também. Não deveria ter girado, tá, mano? Tem o Martínez já do PEC. Esse Martínez aí. Porra, o PECzinho não tá gostando tanto assim não, viu? Vai virar ração. Certamente vai virar ração. Talento no gol. Reflexo. Vou te falar, não tá ruim a ficha não, viu? A ficha não tá ruim não, mano. A ficha não tá ruim não. Depois eu vou mostrar pra vocês no final aqui o meu outro Martínez, tá? A ficha não tá ruim não, mas... Bora, Konami. Bora, Konami. Um do lado do outro, mano. Pra completar agora, manda o Maximã agora. Quer ver? Ah, para com isso. Para de loucura, mano. Porra, para de loucura, jogo. Pelo amor de Deus, mano. Para de loucura. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, vi credo. Vou tirar nenhum do que eu queria praticamente, velho. Porra, não vou tirar o Lewandowski de novo. Aí vem o Benzema agora porque eu já tenho a porcaria do Benzema e não vou tirar o Lewandowski, mano. Para de loucura, tio. Qual foi? Nem GP esse cara vai me dar, mano. Vai tirar o cara ali da África. Ele tinha sido melhor. Estamos na merda. Vamos para o último giro. Tem que ser o Lewandowski. Não é possível que vai ser o Benzema. Não acredito, não. Eu não acredito. Tem que ser o Lewandowski. Vai tomar... Verdinha. Você está doido, bicho? Ah, vai se fuder, velho. Ah, vai tomar no Zói, mano. Ah, você é louco. Não é pelo Benzema, tá ligado? Mas já tem o cara, porra. Não é pelo Benzema, já tem o cara. Eu queria o Lewandowski, mano. Porra. De novo, mano. O cara já tem 50 mil cartas. Todas as vezes que eu tento tirar, o cara não vem, mano. Porra, velho. Está louco, mano. É um bom finalizador. Também tem aqui, mano. Mas, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha, lerda igual uma tartaruga. Outra que pariu, viu, mano? Para mim, pack horrível. Pack horrível. Horrível, horrível, horrível. É... Deixa eu reverter aqui. Quer ver? Posso colocar até aqui, porra. Pronto, aqui, ó. Ó, já tem, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ó, eu tenho esse daqui. Eu vou usar o outro para quê, ó? 90 finalização eu deixei. Força no chute melhor. Para quê eu vou usar esse aqui, mano? Esse aqui vai virar ração, ó. Vai me dar quase 100 mil GP. Vai virar ração. Só isso e mais nada, ó. Quando as coisas apertar... Tem uma mais de cabeceio isso aqui, porque eu não upei lá o cabeceio. As coisas apertar aqui, vai virar ração. Isso é fato. E aqui o Martínez, ó. Temos aqui o... O Martínez aqui que eu já tô... Seleção da Argentina. Ó. 8.3, 8.7, 80, 8.7, 8.8. Tá? Da Seleção da Argentina aqui. Inclusive, tá na minha proficiência. E me chega esse, mano. Me fala para que eu vou querer usar o Martínez. 8.5, 8.5. Ó. Não tem porquê eu usar o Martínez, tá? Vai virar ração também. Muito em breve aí. Assim que as coisas apertarem por aqui. Eu precisar de preparador. Adivinha quem vai rodar. Mano, é isso aí. Nosso packzinho então tá aí, tá? Lembrando a todos vocês. Já tem o vídeo analisando a lojinha. Passa lá para assistir. O vídeo ficou muito bacana mesmo. A gente sempre caprichando para vocês aí. Deixa aquele likezão. Se inscreva. E comenta qual foi o jogador que você aí... Tirou nesse pack dos POTW. Se for em busca de alguém, deixa nos comentários aí. Gostaria de saber de todos vocês. Beleza, mano? Já encontro marcado já com vocês no próximo vídeo. Passa lá para dar aquela moral. O sino aí para dar aquela moral. Para você não perder o próximo vídeo. Lives lá no canal do Barão das Lives. Se você não passou por lá, passa lá para fortalecer. E lembrando que temos o nosso site. www.barãoeshop.com É onde você adquire muitas camisas bacanas. Como essa daqui do Egito. Beleza, mano? Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Aquele abraço. Valeu, valeu. E... Oi! E...